E eu visto a moda teto alto há 20 anos. Neste momento estamos aqui com a Karine Gonzaga. Ela que é terapeuta, ela que inclusive veio para a governador Valadares para divulgar um curso que ela vai proporcionar aos valadareses e pessoas da região de acupuntura emocional sem agulhas. Boa tarde Karine, é um prazer recebê-la. Boa tarde Tess, é um prazer todo meu. Pois é, então você vai explicar para o telespectador o que é a acupuntura emocional sem agulhas. Bem, a acupuntura emocional sem agulhas, ela tem o mesmo processo da acupuntura convencional que nós já conhecemos. Então o objetivo da acupuntura emocional sem agulhas é realmente a gente desbloquear os canais energéticos. Nós trabalhamos com energia o tempo inteiro, nós somos feitos de energia, né? Verdade. E em vez de nós usarmos as agulhas, nós utilizamos batida com a ponta dos dedos nos meridianos de acupuntura. Gente, com os dedos. Claro, os dedos, eles têm a energia, eles podem projetar a energia que vem de dentro, não é assim? Sim, e nós trabalhamos o desbloqueio da energia no corpo, nos meridianos, né? Então nós temos meridianos, os pontos mesmo que nós temos, e cada ponto desse estimula ou trabalha algum tipo de sentimento ou órgão, né? E quais os benefícios que isso pode trazer à pessoa na qual se pratica acupuntura emocional sem agulhas? Bem, na verdade o principal objetivo, o principal ganho da pessoa é realmente ter a liberdade emocional. Nada mais gostoso do que nós realmente sermos donos dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de falar não para o outro, uma pessoa que tem medo de dirigir, medo de falar em público... Medo de água. Medo de água, fobias, né? Em geral, medo de insetos. Medo de água. E então, ele começou a estimular o ponto, conversando com ela, e de repente ela falou assim, passou. Ele passou o quê? Ela passou o meu medo de água. E aí ele começou a fazer uma série de estudos, isso na década de 80. Ele começou a fazer uma série de estudos e descobriu pontos que, quando ele trabalhava aquilo ali, ele conseguia dissolver as emoções das pessoas. Que beleza! Gente, a Karine é valadarense, inclusive ela é da área de marketing, ela estudou a comunicação no marketing, trabalhou em São Paulo. E aí foi que a acupuntura emocional sem agulhos aconteceu na sua vida. Conta como é que foi. Bem, na verdade eu estava com um problema de coluna, e tomando injeção, e enfim, fazendo fisioterapia, e isso não estava adiantando muito. E eu fui fazer o curso, e já no primeiro momento ali do curso, eu fiz uma rodada, uma única rodada, que não demora 10 minutos, e eu fiz essa rodada de acupuntura emocional, e cessou ali a minha dor. Falei, gente, peraí. Dois de coluna. Dois de coluna, ou seja, era na verdade uma questão emocional. Ah, tá. Então eu trabalhei uma questão física, ela estava totalmente ligada a uma questão emocional. Aí você então foi se aperfeiçoar para poder também proporcionar o curso às pessoas, para ajudar as pessoas. Exatamente, aplicar nas outras pessoas até chegar ao ponto de dar o curso. Então, gente, são muitos os benefícios dessa acupuntura. E vai acontecer em Governador Valadares quando esse curso? Vai ser dia 9 de novembro. 9 de novembro. Isso, vai ser um sábado, das 9 às 16. Nós vamos ter um intervalo de almoço, né, para as pessoas irem em casa almoçar, mas das 9 às 16. Esse curso vai acontecer. Das 9 às 16. E a pessoa que for fazer esse curso vai se beneficiar, não só com o aprendizado, porque ela vai poder se auto-aplicar depois? Exatamente. O objetivo do curso, Tessa, é a pessoa aprender a se auto-aplicar. Então, primeiro ela vai aprender como que se forma uma emoção negativa. Ela vai aprender a fazer a própria lista de emoções negativas, o que realmente está bloqueando ela. Em várias questões e em várias áreas da vida, né? Então, nós temos a nossa saúde, a nossa área profissional, financeira, pessoal, emocional. Então, ela vai aprender a trabalhar isso em todas as áreas da vida dela. Gente, os contatos, ou o contato aqui em Valadares da Karina Gonzaga, nós vamos colocar aí, para que vocês possam fazer o contato, saber um pouquinho mais sobre como será esse curso. E vai ser no Príncipe Hotel, não é? Hotel Príncipe, no auditório. Hotel Príncipe, no auditório, lá tem um auditório, onde vocês vão poder, com certeza, se beneficiarem com esse curso que eu considero fantástico. É muito interessante. E quero, inclusive, ajudar na divulgação desse curso. Com certeza. Querida, agradecemos a você pela presença e, claro, vamos nos falando e um sucesso muito grande para esse curso. Eu que agradeço, Tessa. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, gente, eu trago as imagens da sua embalagem.